Deu vontade de comer um bolo, falei, ah, vou fazer alguma coisa pra comer à tarde, então vamos compartilhar com vocês, é pro nosso café da tarde, então vamos ver um passo a passo aí, né? Ó, meia xícara de óleo, primeiro aqui pra esse bolo, esse é o segredo pra ele ficar bem fofinho Já coloquei, já tirei ali, ó, aqui, três ovos, já coloquei aqui pra não colocar aqui e correr o risco de cair o ovo estragado Se eu quebrar o ovo direto aqui Gente, já coloquei o açúcar, aqui eu vou fazer uma forma grande, eu coloquei uma xícara e meia de açúcar, viu? Uma xícara e meia aqui, uma forma maior, né? Então eu coloquei mais açúcar, tá bom? Mas se for uma forma redonda, uma xícara é o suficiente Então bora bater Não, gente, falta uma coisa, uma colher de manteiga chia, tá vendo? A colher de manteiga chia Gente, bata bem pra o seu bolo não ficar com gosto de ovo, viu? Máximo três minutos Enquanto tá batendo lá, gente, eu vou colocar o trigo na bacia, tá bom? Eu não gosto de colocar sempre o trigo no liquidificador, não, porque... É, às vezes, corre risco de queimar o solidificador, né? E as coisas estão difíceis Uma xícara que eu já coloquei aqui, ó De total, quatro xícaras de açúcar Como eu falei, o bolo é maior De açúcar, não De trigo! Oh, meu Deus do céu É assim mesmo, é rame aprender, né, gente? Vai deixar nos comentários aí, né? De que cidade você está assistindo os meus vídeos Pra eu saber até onde estão chegando as minhas receitas E saber quem é que realmente está assistindo os meus vídeos Quatro gigas de trigo Vou abrir aqui, ó, no meio Agora bora lá que já tá bom Tá vendo? Se você não tiver uma coisinha desse, pode pegar uma colher normal E o importante é você batendo a massa Olha, gente, já bateu, veja como ficou, olha, tá vendo? É bom bater no liquidificador que ele fica bem batido, tá vendo, gente? Fica uma coisa bem, sabe? Bem feita mesmo, ó Aí coloca tudo aqui dentro Ó, vou pegar aquela, uma colher que eu tenho aí De tirar tudo aqui Aí eu coloco tudo aqui dentro Gente, se você ver alguns mosquitos, não se espantam Eu sempre falo nos vídeos Moramos no Nordeste E faça assim, gente, ó Moramos no Nordeste E por mais que você faz a limpeza Principalmente quando você tá fazendo, mexendo com doce Aí sempre vai aparecer um, tá bom? Porque sempre tem alguém pra reclamar Então antes que você reclama Eu já tô deixando logo o aviso aí pra você Ó, gente, tá vendo? Ó Agora deixa eu colocar o restinho, né? Pronto, coloquei tudo Agora, bora Sempre se processa Aí vai dissolver todo o seu trigo, tá vendo? Agora vamos pegar o leite, né, gente? Ó Na mesma xícara que eu peguei o trigo Ó, uma Fica sujando vazio, né? Não adianta ficar Colocando, querendo fazer tudo certinho E também fica sujando muita vasilha, né? Porque aí quem vai ter que lavar aqui vai ser eu Ou as meninas Aí já reclama Duas xícaras de leite Tá ótimo Tá ótimo É o suficiente Agora bora mexendo, ó Sempre assim, gente Pra não ficar aquelas bolotas, sabe? O seu trigo não ficar empolotado Como se estivesse fazendo um mingau e de repente você esquece lá no fogo E ele começa a empolotar aí embaixo Então ele tem que tá sempre mexendo, né? Então mesmo assim esse bolo que eu estou fazendo Gente, eu ia fazer Eu coloquei mais aqui um pouquinho por cima Só bem pouquinho, bem pouquinho Pra lavar a xícara Eu ia fazer, gente Um bolo de chocolate Só que eu lembrei De chocolate não, de fubá Só que eu tenho um filho meu que não gosta Aí eu falei Eu vou fazer um bolo normal mesmo Simples de trigo Que aí todo mundo come Tem negócio de É o nosso lanche da tarde hoje Hoje é quinta-feira Ó Aí bate assim, ó Perceba que a massa já ficou no ponto Agora o que nós não podemos esquecer aqui Sabe, meus amores Amores, amores Amores, amores Agora vamos trazer aqui, ó Amassando esse ponto O fermento de bolo, né? Porque se você colocar o bolo assim Aí como é que o bolo vai crescer, né? Aí você vai ter Aí vai ficar aquele bolo de leite Só que bolo de leite é com mais leite, né? Uma colher cheia de fermento Duas colheres de fermento, viu? Porque como eu aumentei a quantidade do trigo Então tem que ser mais fermento Porque senão o seu bolo não vai crescer E bora mexer Já tá aparecendo mosquito aqui, gente Vocês acreditam nisso? Esses mosquitos Não tinha um Eu já tinha almoçado Já lavamos as louças Limpamos a mesa com aquele produto Que tem aí no canal Que com litro de cande Eu faço render seis litros E eu coloco outras coisas Aí dá pra me fazer a limpeza Armário, mesa Dá pia E agora é só levar Colocar na forma untada, né? Não tá bem a forma Gente do céu Olha só Vou pegar a forma, tá? Gente, já untei a minha forma Agora eu vou sacudir esse trigo Pra ela ficar mais untada ainda Forna untada Massa pronta Agora vamos levar ao forno Trinta minutinhos Gente Vinte minutinhos Você deixa ele na temperatura um pouco baixa Não muito Se for até 230 Deixa 200 Aí quando tiver faltando dez minutos Você aumenta pra temperatura O máximo que tiver Até O tempo que Que for mais alto Pra ele corar mais em cima Os vinte minutinhos Com mais Com a temperatura mais baixa É pra quê? A minha aqui tem até 205 Eu vou deixar 205 Que é pra ele assar por dentro Porque geralmente tem gente Que já coloca na temperatura alto O bolo cresce Aí ele não assa por dentro Aí de repente Que você tá vendo Seu bolo tão bonito Dentro do forno Aí quando você vai Abrir o forno O bolo vai abaixar Por quê? Ele assou por fora Você pensou que ele estava assado Por fora Assado E por dentro Ele estava cru Então a gente tem que explicar direito Pra você Que às vezes nunca fez bolo Não errar Tá bom meu amor? Olha Tem Seu forno vai até 230 Temperatura Colocou o bolo no forno 205 graus Tá ótimo 20 minutinhos Você soma no relógio Aí você vai lá Né? 20 minutinhos lá no fogo 205 Aí com 20 minutinhos Faltando 10 pra 30 Né? Conforme Se o seu forno for bom 30 minutinhos já tá assado Se não for muito bom O máximo é 40 minutos Aí com 20 minutinhos Um exemplo 20 minutos Você vai lá e aumenta Pra temperatura mais alta do forno Tá bom? Se for um pouco ruim É... Deixa 30 minutinhos Tinha uma temperatura mais baixa E quando for Tiver faltando 10 minutos Pra 40 minutos Aí você vai lá E aumenta a temperatura normal Do seu forno É bom a gente explicar Por quê? Tem gente que às vezes Nunca fez bolo Né? Porque sempre vai ter alguém E às vezes vai assar o bolo Aí o coitado A coitada Né? A bichinha O bichinho O jeito de falar Gente É... Vê o bolo tão bonito No forno Aí quando ele Tira o bolo Quando ele lá pro forno E outra gente Outra dica aí Não abra o forno Enquanto não dá Os 20 minutos Cortou Porque se você abrir Ele também Pode tá cru por dentro Aí quando você abrir o forno Vai abaixar O seu bolo 20 minutinhos 25 minutos Que você pode tá abrindo Né? Pra tá olhando Se ele tá bom E não precisa O máximo Que o bolo Assar mesmo Quando você for Aumentar a temperatura Não precisa Você tá abrindo o forno Deu 20 minutos Vou aumentar a temperatura Já a coisa Com 30 minutinhos Aí você abre Porque ele já tá assado Por dentro E olha pra ver Se ele tá bom Aí você enfia o garfinho Se não sair o garfinho melado É porque ele já tá bom Se sair bem limpinho É por... Não Se sair o garfinho bem limpinho É porque ele tá bom E se o garfinho Né? Que você colocar uma faquinha Sai melado É porque ele ainda tá cru por dentro Aí você deixa ele continuar assado Tá bom? Então uma dica importante Pra você Que nunca fez bolo Né gente? Porque nem todo mundo Sabe fazer bolo Então bora levar ao forno Então vocês viram aí Que eu fiz isso aí Ó A medida certa Pra essa forma Parece que eu já sei Já a medida da minha forma Preciso comprar uma forminha pequena Gente Eu preciso de uma forminha Essa quadrada Pequena Mas Deus vai preparar o dinheirinho Pra eu me comprar Não sei quando Mas vai preparar Então peraí Que eu vou coisar aqui Que eu vou pegar a colher Pra eu me tirar Como eu tô gravando Olha só Meu Deus E eu não quero que mergue Porque os mosquitos já não gostam Ai meu Deus do céu Peraí Pronto Agora bora levar pra assar E quando eu tiver assado Eu volto com vocês Tá vendo gente? Deu certinho Tem que tá assim também gente Outra dica aí ó Nunca deixa Coloca a massa do seu bolo Até aqui em cima Porque se ele Conforme o exemplo O seu forno For muito bom Ele vai crescer E vai derramar E vai sujar o seu fogão Ai depois Pra limpar Você já sabe né Deixa sempre ele assim ó Pra quando ele Ter o ponto dele Crescer Sem precisar derramar E sujar o seu fogão Tá meu amor? Te veja também O que eu tô preparando Pro nosso café da tarde Fora o bolo Aquele biscoitinho Que já tá aí no canal Muito fácil de fazer Gente Muito fácil Não tem segredo Que você fica Ai vai pra Minas Vai pra Bahia Traz aquele biscoitinho Crocante Gente É muito fácil Tá aí já no canal Viu? Só não mostrei pra vocês Porque já tá aí a receita E eu não ia repetir novamente Então que vai nos acompanhar Nesse café da tarde Meu filho gosta muito Por isso também Que eu fiz pra ele Olha só Pra todos né Mas aqui ó Essas duas formas aqui Hoje mesmo já acaba Olha só Que delícia Gente O bolo já assou E olha que lindeza Vamos olhar Como eu ensinei pra vocês Ele já está Ó Assadinho Eu tô olhando aqui Porque eu não gosto De olhar no forno Porque eu já sei Mais ou menos o ponto Olha só Tá vendo? Não soltou nada aqui É porque ele tá assado E daqui a pouco Vou deixar ele assinar um pouco Ó gente Como é que ele fica fofinho Ó Olha que delícia Pra eu me cortar Pra vocês verem Tá bom? Vou deixar assinar Só um pouquinho Que bolo quente Dá dor de barriga Chegou a grande hora De partir Bora lá pra ver Como ficou Nosso bolo Pra tomar Com um cafezinho Da tarde Pois é gente Chegou o grande momento O grande momento De eu partir O bolo Vem comigo aqui Câmara Olha bem assim Câmara Olha Câmara Que bolo bonito Eu achei bonito Não sei você Cada um tem um gosto Olha só Gente Gente Vou tirar ele Sempre a primeira parte É mais difícil de tirar Olha Olha só Câmara Mostra aqui Câmara Olha que lindo Esse bolo Gente O que é que vocês acharam Da nota 10 Gente Olha que fofo Então gente Esse é o resultado Do bolo E compartilha aí No grupo da família Tá vendo Deu aquele vontade De tomar aquele cafezinho Da tarde Corra lá Tem que ser vente Em casa Faça esse bolo Delicioso E maravilhoso Beijo meus amores Gente Esse é o nosso café da tarde Já está aí a turma Para comer Primeiro A Carol Olha ela aí E também aí Meu maridão Lindão Maravilhoso Manuel Messias Galvão dos Anjos Eita gente Casou com a mineira Porque quis Agora A mineira gosta De comer coisa boa Coisa de mineiro De nordertina E aí Carol O que você achou Do biscoito? Pois é gente Olha que coisa gostosa Hum Que delícia Os biscoitos Hein